Esse poema eu escrevi com 25 anos de idade, ainda não tinha feito a cirurgia, chama-se corte em mim. Esses percorreres por aí abalda, nesses saudosos antigos eus, qual deles deixei do meio da estrada, em que sombra me perseguem até o meu som? Até que fundo somos, fomos, meus, esse nós que do meu eu se alimenta e que diante do espelho volta a mim e não me encontra. Essa própria alteridade comigo mesmo, como o possível outro que em mim se empreimou. Agora, não mais o seio veio de mim, se o animal legítimo que desde a infância medra, se os estrangeirismos de línguas vossa, só sei que não me atenho ao que me assino. A identificação foi negada por esse conhecimento que me fizeram da pura solidão do conhecido. Eu sou a Joana, claro. Eu sou a mesma pessoa. Não importa estar de bigode sem bigode, porque eu já vivia como homem muito antes da cirurgia. Eu me opero aos 27, mas desde os 22 eu já vivi uma dupla identidade, como homem e como mulher. Então eu acho que a Marielle representa... Ela morreu, não foi em vão. Há muitas Marielles e vão se multiplicar. Com repercussão internacional, a ONU já se manifestou e eu espero que a morte dessa moça traga um pouco de consciência política à população, do que ela representa, do que ela fez, do que ela representou. Enfim, dê uma sacudida nessa atual situação que está insustentável, está sufocante. Ninguém tem mais medo da polícia que a população, quando deveria ser protegida por ela. Então, está tudo errado, está tudo trocado, está tudo... Ninguém vê, ninguém faz nada. A população tinha que se amassar para a rua, amassar para o canal de tirar aquele cara de lá e denunciar todos esses deputados e senadores que vão ser reeleitos, como o Bolsonaro da vida, que é um dos mais cotados. Sabe por quê? Ele diz a frase que o pequeno burguês quer ouvir. Bandido bom é bandido morto. E o grande medo do mundo masculino é ser viado. Não é o medo do mundo feminino. O mundo feminino não é ser lésbica, é ser puta. João Nery é uma pessoa, como outra qualquer, que ousou desafiar todas as normas de gênero, sobretudo, numa época em que não havia nem a palavra transexual. Eu não sabia quem eu era, só sabia que eu era diferente, só sabia que eu não era uma menina, embora me tratassem como tal. E eu, naquela época, não é como hoje, que as crianças viram para os pais e dizem eu me sinto um menino. Não existia esse espaço. Ninguém falava disso. Claro, eu era o tempo todo reprimido, chamava a minha atenção. Menina, não senta assim, fecha as pernas. Você só quer andar de short, sem camisa. E era através das roupas que eu podia me expressar, mas as roupas não eram como hoje. Não tinham essas roupas unissexes. Era a costureira que fazia, a mamãe comprava o pano. Então, a única coisa que eu exigi era ter bolso nas minhas roupas, né, que era um dado masculino. Mas era muito... Tudo que eu gostava pertencia ao mundo dos meninos. Eu era uma criança muito agitada, queria subir em árvore, queria jogar bola, queria correr, queria andar de bicicleta. E tudo era proibido, não podia. Eu tinha uma carreta, que eu mesmo que fiz. Não podia andar na rua porque eu não era moleque. Aí eu me revoltei, subi todas as árvores da minha rua, eu subi. Quando a mamãe subiu, quase teve um treco. Tanto que ela me levou a um psicólogo aos 9 anos, porque eu era um menino, né. Mas também não fui diagnosticado como trans, porque a própria psicóloga também não conhecia o termo. Mas, felizmente, minha mãe não era uma mulher que achava que as filhas tinham que casar. Porque nós lá em casa éramos quatro filhas, né. Não havia, graças a Deus, nenhum filho. Só eu, depois, né. Mas, papai muito ausente, porque ele era aviador, não tava em casa, né. Então, eu basicamente fui educado pela minha mãe, né. Que era uma mulher esclarecida pra época, professora, extremamente sensível, uma artista, tocava piano, pintava e gostava muito de ler e sempre incentivou isso na gente. E botou no curso de tatilografia, me tornei um tatilógrafo exímio, hoje um chamado digitador. Ganhei dinheiro e trabalhei com isso numa editora. Enfim, gostava de plantas. Mamãe foi uma pessoa muito especial na minha vida. E ela morreu ano passado. Foi, assim, um baque muito forte pra mim. Papai ainda tá vivo, com cem anos. Foi, com certeza, uma figura conhecida, famosa. E foi um grande militante político, né. Então, desde pequeno, lá em casa, nós tínhamos a consciência política, a importância do operariado. Papai foi do Partido Comunista. Eu também fui na época da adolescência, né. E a reuniões secretas. A sexualidade não foi a única questão da minha vida. A política sempre foi muito forte, né. A gente sempre teve essa noção de que, apesar de sermos pequenos burgueses, né, nós respeitávamos as classes mais ignorantes, as classes sociais com menos poder aquisitivo. Lá em casa se frequentava estivador. O presidente do sindicato dos estivadores vivia lá em casa jantando. Enfim, havia um... Isso foi muito bom também porque ninguém era esnobe, ninguém era metido, ninguém era... Mas a minha questão pessoal com a sexualidade foi muito complicada. Eu, enquanto criança, eu tinha o álibi de não ter sexo, entre aspas, né. Mas com a adolescência foi que a coisa começou a piorar cada vez mais. Porque eu ia me transformar numa mocinha e depois numa mulher. Olha que terrível. E eu não sabia como evitar isso. Inevitável, né. Pra época, ninguém falava e mudou-se de sexo. Não havia cirurgias, não havia tratamentos, não havia, como eu disse, nem a palavra trans. Essa palavra eu só vou conhecer aos 26 anos de idade, na década de 70, né. O meu primeiro crime foi ter me operado. As cirurgias eram ilegais, eram consideradas mutilação do humano, não havia SUS, não havia hospitais, como tem hoje só cinco hospitais que atendem transexuais, que operam transexuais. Na região norte não tem nenhum. E alguns ambulatórios também atendem transexuais, mas não falam de cirurgia. Só dão assistência psicológica e hormonal. Naquela época não tinha nada disso. Eu me operei escondido numa clínica privada de um amigo do Roberto Farina, que era o único cirurgião do Brasil, ele e o Jaume Jurado. Eles operavam transexuais. Tudo na sordina, proibido. A gente assinava um termo de autorização, tinha que ter um laudo psiquiátrico. Eles eram menos executores, mas era crime. Depois desse primeiro crime, eu fiz duas cirurgias. A esterectomia, que é a retirada total dos alunos reprodutores internos. E a mamoplastia masculinizadora, que aliás fez três. Comecei aos 16 com o cunhado meu, que não tirou tudo. Depois fui na segunda, que também não tirou tudo. Só fui tirar tudo com farina aos 27 anos. E depois, como é que eu ia trabalhar? Com uma aparência masculina, como é que eu ia sobreviver? Eu não podia entrar na justiça, porque nenhum juiz me daria mudança de nome e gênero. Até hoje eles são transfóbicos, a grande maioria. Muitos mudam o nome e não mudam o gênero. Então, eu fui num cartório com, aliás, uma amiga que eu conheci trans e o marido. Que foram meus testemunhos. Essa foi a minha grande vingança. E tirei uma nova documentação para servir ao exército, como se eu tivesse 18 anos. Eu tinha, na verdade, 27. Tive que baixar a minha idade, 9 anos. E fiquei com uma dupla identidade. Fiquei com um CPF de homem e um CPF de mulher. E, portanto, cometi um segundo crime. E, a partir de então, eu passo a viver uma vida recatada, escondida, para não ser preso. Eu não podia ir para a polícia. Eu não podia sofrer uma batida policial e ir parar numa delegacia. Eu não podia ser revistado. Eu não podia tirar a roupa. Eu não podia... Eu me tornei um covarde obrigatório, socialmente falando, para poder sobreviver. E aí... E isso vai repercutir mais tarde na minha paternidade também. Eu perco com essa nova identidade. Como eu não mudei de Joana para João, como hoje é possível. Eu simplesmente criei o novo João. Eu perdi tudo da Joana. Todos os documentos, todo o currículo vídeo, todo o histórico escolar. E tornei, como João, um analfabeto. E, portanto, não podia mais lecionar. Não podia exercer mais na minha profissão. E só podia exercer profissões que eu não estivesse em currículo. Fui ser pedreiro. Fui ser chafé de táxi. Fui ser massagista de artes. Tradutor de pocketbook. Digitalizador em editora. Sei lá. Eu tive tanta... Tanta pintor de parede. Fui bom. Porque eu desenvolvia meu físico também. Eram todos quase trabalhos de esquesas braçais. Rompi também meus tendômenos do ombro. Também estraçalei um pouco meu corpo com essa história. Porque eu era intelectual. E durante a minha recuperação é que eu escrevo meu primeiro livro, eu de pessoa. Enquanto eu me recuperava das cirurgias, eu resolvo que não posso deixar de marcar, de avisar, de sinalizar à humanidade o que eu passei. Não por eu ser uma pessoa importante, nada disso, mas apenas porque eu sabia que eu vivia algo que muito pouca gente vivia. Eu mesmo não conhecia ninguém que vivesse o que eu vivia. Que fosse um transexual. Isso eu conheci quase uns 30 anos de idade. Intrasexual. Que eu pudesse trocar experiências a nível vivencial, pelo menos com eles. Então eu tinha que registrar isso. E eu registrei do erro de pessoa, João João. E que foi publicado pela Record em 1984, graças à força que o Antônio Weiss me deu quando leu meu livro. E depois, assim, eu casei, casei até no papel com a segunda mulher, já estou divorciado, mas estou no quarto casamento, porque, como dizia o Darcy Ribeiro, o bom do amor é poder amar várias vezes. Eu conheci, em 1964, quando houve o golpe, eu tinha 14 anos, exatamente na época que eu monstruo, exatamente na época mais difícil da minha vida. Eu recebo os dois golpes, o militar e o familiar e o corporal. Um dos hormônios todos começaram a colaborar contra mim. E aí 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 O que é isso?